Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos para mais uma receita com mandioca ou macaxeira ou aipim e vai ser escondidinho de mandioca. Se já gostou da receita, fica aqui com a gente, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha e vamos lá para os ingredientes. E vamos para os ingredientes que vão precisar para essa receita. Aqui temos 1,3 kg de mandioca já amassada, eu amassei com o garfo. A gente vai precisar também de uma caixinha de creme de leite para pôr na massa. Aqui temos duas colheres de requeijão, meia cebola picada com dois alhos picados, cebolinha que é cheiro verde a gosto e aqui temos 600 gramas de carne moída. E vamos precisar também de duas colheres de azeite para fritar a cebola. Aqui na panela grossa a gente vai acrescentar a cebola com alho. 2 colheres de azeite e vamos levar ao fogo. Aqui eu trouxe o fogo, aí acrescentei um pouquinho de colorau, mas daí vai agulha. E vai agulha. E vai agulha. E vai agulha. Ó, já dourou a cebola, agora a gente vai acrescentar a carne. Agora a gente vai acrescentar o sal, eu esqueci de falar a medida, mas é a gosto, eu vou acrescentar meia colherzinha. Essa quantidade de sal, esse aqui é sal temperado, aqueles prontos de mercado, depois eu provo pra ver se fica bom. A carne moída é danada pra ficar salgada, então tem que tomar muito cuidado. Vamos lá. Vamos acrescentar quatro azeitonas picadas, mas é a gosto. Já tá bem fritando. Vamos acrescentar agora 100ml de molho, aqueles molhos de tomate prontos. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai acrescentar o cheiro verde. Nossa carne tá pronta, agora vamos preparar a massa. A gente vai preparar a massa. A gente vai preparar a massa. Ó, como a mandioca tá muito enxutinha, a gente vai acrescentar meia xícara de leite, que ele tem que ficar tipo um purêzinho. Vamos lá. 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 Essa minha forma tem 32 de diâmetro com 25 de largura. Vamos lá. Daqui a gente vai fazer uma camada de mandioca. Vamos lá. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí, aqui tem 250 gramas de mussarela. A gente vai colocar em cima, pra depois levar pro forno pra gratinar. E aí, aqui tem um pouco. Um pouco de orégano. Vamos levar pro forno por cerca de meia hora e já voltamos. E aí, aqui tem um pouco. Estamos aqui pra provar mais uma receitinha. Acabei de tirar do forno, tá bem quentinho. Vamos provar o escondidinho. Esse eu quero ver se ficou gostoso. Tá bom, já. Tá bom, já. Quero comer. Quero comer. Quero comer. Quero comer. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom.